Tô pronto pra vencer! Tô pronto! Vamo nessa! Eita! Isso é que é dirigir com catiburia! Ei, diversão da boço! Vai com isso! Agora festejamos! Não leva pro peço! Então tá encanso! Hahahaha! Bora pra cima! Quase, hein? Rapaz, essa foi uma belezura! É fogo! Eu sou vencedor! Dá licença! Ah, que bom que estou usando meus pneus da escurrita! Sua! Rapaz, essa foi uma belezura! Pô, gente! Alguém viu isso? Rapaz, essa foi uma belezura! Então tá encanso! Ai, eu acho que me arrebentei! Belíssimo! Você é o melhor! Acho que escangaei! Uff! Parece que eu tô num filme de fricção científica! Eu sou um vencedor! Não... Me avisa se quiser um reboque! O... H uh... Parece que eu tô num filme de fricção científica! Te peguei! Hahaha! Não me divertia tanto desde que eu passei de relar no Lava Jato. Então tá entanto, senhor. Aqui, ó. Uma coisinha pra você. Quem tem jato se garante. Aprendi isso desviando de tratorões. Eu sou o vencedor! Eita! Nessa velocidade sua transmissão vai acabar caindo! Eita! Ah! Aposto que você não consegue! Fui fácilzinho! Bora pra cima! Ufa! Parece que eu tô num filme de fricção científica! Uaai! Ai! Minha suspensão! Eu sou o vencedor! Pode ficar um pouco mais animado? Pode ser? Sai da frente! Ufa! Parece que eu tô num filme de fricção científica! Ué! Onde é que é a festa? Ei! Diversão da boa, senhor! Parece que eu tô num filme de fricção científica! Eu sou o vencedor! Olha tá velha! Tenta isso de novo! Ufa! Parece que eu tô num filme de fricção científica! Eu sou o vencedor! Ufa! Parece que eu tô num filme de fricção científica! Onde é o fogo? É incrível! Maravilhoso! É fogo! Ai! Minha suspensão! Então tá entonso! Uai! Eu sou o Mito! Desculpa, eu! Nada, pessoal, é claro! Uai! Rapaz, essa foi uma belezura! Minha suspensão, obtido! Aposto que você não consegue! Show de bola! Bora pra cinco! Eita! Não é hora de merdeza, não! Então tá entonso! Pela cheira! Te peguei! Hehehehe! Foi faculzinho! Uh! Assim está vendo? Aaaaaaah! Aaaaaaaah! Hehehehe! Heeeh! Heeeh! Ué! Onde é que é a festa? Hehehehe! Faz isso no estouro de trator, que eu quero ver. Estrada pra aqui. Aê, manobra doidona. Ai, minha suspensão. Quem tem jato se garante. Me leva pro peço. Míssil! Oh, gente, alguém viu isso? Desculpe o mau jeito. Não esquece, é só uma simulação. Então tá, então, senhor. Eita! É fogo! Ah, rapaz! Isso é muito divertido! É melhor não repetir isso de novo. Eu sou o vencedor! Rap, tire uma fotografia! Onde é o fogo? Ei, Lashira! Brilhante! Yahoo! Olha só, andando de ré! Uh, essa passou perto. Minha vida! Ah, vida! se quiser um rebote. Lobo! Pronte! Eu sou o melhor! Ah, tem bastante pista pra nós dois. Rapaz, essa foi uma belezura. Ai, eu acho que me arrebentei. Desculpe o mau jeito. Não esquece, é só uma simulação. Beleza! Eita! Irado! Simbora! Relógio! Rapaz, essa foi uma belezura. Olha a surpresinha na sua cara. Não serviços obtido. Uhul! Ora, festejamo! Ah! Ai, eu acho que me arrebentei. Aqui ó, uma coisinha pra você. Foi facilzinho. Su! Quem tem jato se garante. Acho que escangaiei meu carburador nessa. Então tá então, su! Fogo! É fogo? Ué, onde é que é a festa? Onde é o fogo? Ih, lasqueira! Te peguei, camarada. Sua melhor nisto que eu pensava. Não foi necessário, não foi? Ahahahahaha! Boa pra- Boa praça! Ah, ah! 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 E essa velocidade vai acabar saindo da pista? Ui, acho que esmagreci. Foi fácilzinho. É fogo? Sim, bora. Uai! Ah. Bora pra cima. Lança-me esses fortes. Não esquece, é só uma simulação. Eu acho que me arrebentei. Então, o quê? Lançanices obtido. Eita! Rapaz, essa foi uma beliancura. Então tá, então, senhor. Minha vida se quiser um reboque. Ai, minha suspensão. Eu sou vencedor. Lança-me esses obtidos. Desculpe o mau jeito. Não esquece. É só uma simulação. Que? 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 Cuidado aí! Acho que escra... Aposto que você não consegue. Então tá, então, sô? Oh, gente, alguém viu isso? Aqui, ó. Uma coisinha pra você. Ai, eu acho que me arrebentei. Foi facilzinho. Lança níceis obtido. Uhul! Ei, diversão da boço! Quer fogo? Olha aí! Fica de oi na pista, cumpadre! Na vida, se quiser um reboque! Uhul! Hehehehehe! Quem tem jato se garante! Lança níceis obtido! Então tá então, senhor! Boa pra cima! Ai, eu acho que me arrebentei! Olha a surpresinha na sua cara! Eita! Hehehehehe! Simbora! Eu sou um vencedor! Toma! Eu sou um vencedor! Eu sou um vencedor! Eu sou um vencedor! Eita! Eu sou um vencedor! Aqui ó, uma coisinha pra você, eu sou o vencedor, eu sou o vencedor, eu sou o vencedor. É fogo? Rapaz, essa foi uma belezura. Olha, tá velha, tenta isso de novo. Rapaz, essa foi uma belezura. Ufa, parece que eu tô num filme de fricção científica. Ufa, pensei que a gente fosse amigo, cara. Bora pra cinco. Lança lices, obtido. Ai, eu acho que me arrebentei. É bom estar vivo. Tô mandando isso aí com amor. Tô mandando isso aí com amor.